Posso utilizar a minha arma de fogo no meu posto de serviço? É sobre esse assunto que nós vamos tratar nesse vídeo. Antes deixa eu me apresentar, meu nome é Murilo Nunes, eu sou especialista em documentação de arma de fogo, sou um despachante bélico, também sou um instrutor credenciado junto à Polícia Federal, trabalho nesse segmento da segurança privada desde 1998, não faço outra coisa. Então aqui eu estou para esclarecer essas dúvidas que são bem comuns, pois eu tenho que fazer algumas explanações aqui para a gente entender todo o cenário. A primeira, se você está trabalhando em uma empresa legalizada pela Polícia Federal, seja ela orgânica ou terceirizada, a empresa tem que ceder para você o armamento. Armamento esse que também será registrado na Polícia Federal. Então você está trabalhando de uma forma legalizada, está tudo certo. Aí a pergunta que eu faço é, essa arma que você possui, você tem o porte ou a posse? Se você tem a posse, você não pode conduzi-la. Você tem que deixar naquele endereço do qual você cadastrou o seu armamento. Agora, a segunda pergunta é, se você tem o porte de arma, óbvio que onde quer que você esteja, você pode portar sua arma. A pergunta que eu faço é, você pode trabalhar sendo vigilante com a sua arma de forma velada? Pode, sem problema algum. Porque você tem o porte, independente se você esteja trabalhando de vigilante, de caminhoneiro, de eletricista, de padeiro. Independente da sua atividade profissional, você pode portar, porque uma vez a polícia autorizou você e não coloca restrição em relação à sua atividade profissional. Porque isso já foi negociado lá atrás no seu processo. A polícia, ela sabe o que você tem como atividade, sem problema algum. Agora, que começam os embrólios, imagina você trabalhando lá na empresa de segurança, prestando o seu serviço de forma legalizada lá no seu posto, tudo certinho. Aí, acontece alguma situação onde você tem que sacar da arma, e se você sacou, a possibilidade de você fazer uso é muito grande. A pergunta que eu faço é, você quer ter essa ação utilizando a arma da empresa de uma forma legalizada, ou você quer utilizar da sua arma particular também de uma forma legalizada? Agora, quando houver o ápice aí da situação, ou seja, vamos pensar que você ouvejou a pessoa, o meliante ou bandido, e ali veio a óbito. Se você está utilizando a arma sua, quem vai ter as maiores consequências? Como que você vai explicar todo esse cenário? Mesmo você estando uniformizado e trabalhando, viu o embrólio que você conseguiu nessa situação? Agora, se você estivesse usando a arma que foi cedida para você, da própria empresa, agora, quem vai estar respondendo de uma forma jurídica é o CNPJ, a empresa que vai estar respondendo pelo seu ato. Então, acredito eu que você vai ter muito mais tranquilidade uma vez que você utilizar a arma da empresa. Agora, se você tem a sua arma velada, de forma legalizada, porque você tem o porte, e se você usa ela como backup, também, eu acredito eu que você, quando for responder, você vai ter um argumento mais plausível, que você utilizou da primeira vez da arma da empresa, essa arma não foi o suficiente, ou não teve como recarregá-la, por ser um revólver ou coisa parecida, porque você vai usar ou 22 ou 38, você sendo vigilante em um posto de serviço, legalizado pela polícia, só que você tem uma arma de maior poder de fogo, aí, um exemplo, uma pistola, seja ela 380, 9 milímetros, enfim, e você se sentiu mais seguro utilizando já de backup a sua arma. Então, essas informações, tudo será levado ali, quando você, uma vez, dá ação, e tudo será avaliado. Mas que você está na legalidade, está tudo certo. Agora, vamos colocar um ponto aqui. Mas eu me sinto seguro e adquiri uma arma de forma não legalizada, e agora eu ando só armado. Eu tenho no meu posto de serviço, porque eu me sinto seguro, aqui é um lugar muito vulnerável, e eu coloco em risco a minha vida, então eu utilizo dessa arma. Se você um dia fazer uso, você pode até matar o bandido e ter salvo a sua vida. Está tudo certo, depois você responde esse B.O., mas que está errado, está. Eu só quero trazer aqui também esse cenário para a gente não ser injusto, porque tem alguns, vida louca, que assume essa responsabilidade, o nome já diz, você está assumindo uma responsabilidade, você vai ter que responder essas questões. O que você acha de toda essa questão? Coloque aqui nos comentários, e se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, tá bom? Aguardo você até os próximos vídeos aí. Um forte abraço para você. Tchau, tchau! Tchau, tchau!